Mas tem uma notícia de última hora, sim, que o TRE do Paraná, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, suspendeu o julgamento do antigo juiz Sérgio Moro, hoje senador Sérgio Moro, até Lula nomear o juiz para a vaga aberta no tribunal. Houve o novo presidente do TRE do Paraná, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, suspendeu o julgamento que pode caçar o mandato de Sérgio Moro. Estava agendado para o dia 8, mas foi suspenso e ainda não tem nova data marcada. A decisão do presidente da corte foi anunciada, ele que toma posse amanhã. Aí o TRE vai esperar que o presidente Lula nomeie um juiz para o tribunal. O regimento interno do TRE exige que o quórum seja completo para julgar ações que envolvem perda de mandato, mas o colegiado está incompleto desde o último dia 27, quando terminou o mandato do juiz Tiago Paiva. Começando agora com o Tales, nesse ponto foi engraçado, porque agora o tribunal jogou provisoriamente a batata quente para a mão do Lula, do julgamento do seu algoço. Jogou com razão, quer dizer, o Lula, o tribunal não tinha como fazer o julgamento sem a indicação do novo integrante da corte. O Lula, por outro lado, com isso, reforça o argumento de que, olha, não está havendo nenhuma perseguição contra o Moro. Eu podia ter indicado antes e não indiquei e até adiou. O Moro, por sua vez, está festejando, porque a expectativa toda é de que ele seja condenado. Como disse aqui até o Maiorovitch, nosso colunista especialista em direito, a função da justiça eleitoral é garantir o equilíbrio de forças entre os candidatos. No caso do Sérgio Moro, ele fez uma pré-campanha por um partido e depois foi para outro partido. Nessa pré-campanha, usou verbas a candidato à presidência para se tornar conhecida, etc. E depois usou verbas do outro partido. Ou seja, acabou usando muito mais grana na sua campanha eleitoral do que os adversários. E, por isso, segundo o Maiorovitch, eu não sou especialista em direito, é dado como certo que ele vai ser condenado. E também no meio político, todo mundo está dando como certo que o Moro, num julgamento, do ponto de vista técnico, tem todos os elementos para ser condenado. O Lula, com isso, ganha o discurso de que, olha, não está havendo perseguição contra o Moro, senão eu teria antecipado a indicação do integrante da corte. Mas, de qualquer maneira, é ruim porque fica em suspensa uma decisão sobre um fato que todo mundo já espera e até já tem candidatos ali à vaga do Moro. A Michele Bolsonaro até é uma possível candidata, segundo o PL, trabalha nos bastidores, pode ser candidata. A Gleici Hoffman é uma possível candidata. E o ex-governador Roberto Requião também candidata. Também tem um outro lá do PP, o... Me esqueci, foi líder do governo na Câmara, deputado. Quer dizer, já está tudo preparado ali, tem que... Fica essa sensação de mais uma coisa em suspenso, não resolvida no país. Isso não é bom. Ô Cris, como é que você... Bem, a gente está vendo, na verdade, ao vivo e a cores, a derrocada de uma das pessoas que se tornou central para entender a última década no Brasil. O Moro teve um papel fundamental em todo o processo político. Tirou o Lula da eleição, de certa forma ajudou a eleger Bolsonaro, brigou com Bolsonaro, num caso que envolveu, inclusive, Polícia Federal, a BIM, agora que esse caso acaba retomando, né? Depois voltou para o colo do bolsonarismo e agora está na Berlinda, né? Sendo visto com maus olhos tanto por bolsonaristas quanto por petistas no Congresso Nacional, né? E pelo centrão que ele tanto perseguiu, né? O que que no final... A gente acaba falando muito do factual, mas eu queria uma análise sua sobre o que que tudo isso, na verdade, deixa de lição para a política. Nossa, para a política e para a imprensa e para todo mundo, né? Que votou, né? Sakamoto, foi um longo caminho, muito lentamente destrinchado e revelado, né? A gente foi muito devagar entendendo o que estava acontecendo nos bastidores das decisões do Moro, então, juiz. E depois disso ele foi eleito e, como você falou, ele brigou com os dois lados, supostamente segurando o bastão da luta anticorrupção contra todos e não importasse quem, né? O que, na verdade, depois a gente viu que não era verdade. Então, acho que fica, como você falou, uma lição para a gente tentar pedir transparência nas decisões. Eu acho que a gente faltou transparência naquele processo. Acho que houve afobação também nas análises sobre aquele processo. Então, acho que a gente precisa de calma e de transparência para conseguir entender o que está acontecendo na política e também no Poder Judiciário. Isso é importante também para a população poder entender, porque fica tudo, até pela linguagem, como defendia o Barroso hoje, pela linguagem empolada. Fica ali, o Moro sempre foi dentro desse partido de tentar empolar e falava coisas que pareciam muito importantes, mas que por dentro estavam vazias. Então, abaixo os PPTs e as linguagens empoladas e vamos simplificar e esclarecer, de fato, para a população do que a gente está falando quando a gente está falando em combate à anticorrupção. Não foi exatamente o que foi feito. E eu acho que até hoje as informações estão todas bagunçadas, né, Sakamoto? Eu sinto que até hoje não tem uma clareza na população mesmo de entendimento do que aconteceu, do que se passou. Então, e não duvidaria ainda, porque a gente tem no Brasil uma certa cultura de impunidade, vide aí muitos poderosos que já foram condenados e estão de novo no poder, inclusive um presidente que foi empichado, a gente tem uma memória curta, né? Então, eu não duvidaria que acontecesse dele perder o cargo hoje e voltar amanhã num cargo talvez até mais alto. Então, acho que falta mesmo uma discussão transparente e quase uma educação política, né, para a população. Na verdade é isso, a educação salvaria a gente de muita coisa, se a gente fosse discutir realmente a política no Brasil, o voto, a importância do nosso voto, a gente saber o que a gente está fazendo e o que também resvala no combate à corrupção. Então, vamos lá.